Olá, eu sou o Fernando Coenage e hoje vou falar sobre o ESP8266. Nós vamos programar o ESP8266 com a IDE do Arduino e a gente vai montar um servidor para ligar e desligar qualquer dispositivo, no caso a gente vai usar um circuito com dois relês. Então vamos lá, esse circuito a gente vai utilizar o ESP8266 com Wi-Fi, a gente vai usar os conectores do GPIO e a gente vai mostrar especificamente o ESP01. Então vamos lá, o ESP01, bom, aqui é o circuito. Bom, antes um pouco pessoal, eu gostaria de dar um recadinho aí, eu gostaria que vocês dessem um joinha se você gostou do vídeo e fizessem um comentário e também fizessem sugestões para novos temas, para novos temas de vídeo, tá? A respeito de internet das coisas, o Arduino, o ESP8266, o ESP32, aquilo que vocês podem achar interessante. Isso me dá um balizamento muito bom para saber que direção que a gente vai seguir, tá? E também gostaria de lembrá-los que se vocês clicarem na inscrição, vocês clicam no sininho e vocês ficariam inscritos já no meu canal, assim, todo vídeo novo que eu soltar, vocês já vão receber o aviso, tá certo? Então, olhando aqui para o circuito, o circuito em si ele é bem simples, tá? A gente fez uma montagem bem bonitinha, bem compacta, põe a foto aqui da montagem, ó, a gente até utilizou uma placa de poliestireno atrás para deixar tudo agregado, pequenininho, cabe até dentro de uma caixa, de repente, de energia, né? Para isso não ficar exposto, porque você pode, com isso, controlar qualquer coisa aí, um ar-condicionado, uma lâmpada, né? Ou seja, você pode automatizar alguma coisa da sua casa. Bom, então, a gente fez assim, a gente colocou uma fonte, uma fonte chaveada, onde eu entro 110, né? Ou 220 volts transforma para 5 volts, né? Eu usei um regulador de tensão, um regulador de tensão 3V3, o AM1117, e eu gostaria de lembrar-vos o seguinte, todo, mesmo se, de repente, ficar pequeno aqui no vídeo, você não enxergar, tem esse PowerPoint aqui em PDF, você entra no meu blog www.fernandok.com e você baixa esse PDF aqui desse PowerPoint, então você vai acompanhando por aí, até na hora de montar, você vai precisar desse circuitinho. Bom, aí é simples, o que que eu fiz? Eu peguei duas GPIO, e liguei na entrada da plaquinha de relé, essa aqui também deve ser uma velha conhecida de vocês, e o ESP8266, algumas coisas, a precaução a gente tem que fazer, a gente tem que aterrar esses pinos dele, né? Aqui, e, ou seja, o circuito é simples de tudo, né? Bem simplesinho. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrá-los, né? Na hora que você vai programar o ESP8266, você precisa carregar as bibliotecas do ESP8266 dentro do Arduino. Então, você vai lá na parte de preferências e vai aparecer um lugar para você colocar uma URL, essa URL também vai estar lá no meu blog, tá? Você pega essa URL, coloca lá, e tem alguns passos, tá bom? Aí, chegando lá nesse passo, vocês clicam em More Info, clicando em More Info, vai aparecer depois um botãozinho Instalar, e vocês instalam isso. É simples de tudo, tá? E tem muita gente até que já fez isso na sua IDE Arduino. Depois, vocês têm que selecionar a placa Generq ESP8266, né? E você seleciona aqui, então fica já, já você fica selecionado, porque se você não selecionar aqui, a ideia do Arduino não tem como saber que placa é, né? Bom, então eu quero entrar no código. O código, gente, deixa eu explicar antes uma coisa. Esse ESP8266, ele vai ser o servidor, e você vai pegar o teu smartphone e vai conectar no IP do ESP8266, ou seja, você entra lá e ele vai servir uma página para você, tá? Então, eu quero que vocês agora assistam a demonstração. Como é que vai funcionar isso? Vamos lá, põe no ar. Bom, aqui é a demonstração. Essa telinha aqui é a telinha do Chrome, no meu Android, mas poderia ser o iPhone também, o iOS, sem problema nenhum. Eu tenho dois botões para o primeiro relé e dois botões para o segundo relé, um on e off, respectivamente. Então, eu ligo aqui a primeira lâmpada, ligo a segunda lâmpada, desligo a primeira lâmpada e desligo a segunda. Então, com essa tela que está hospedada no ESP8266, você pode fazer o controle de muitos dispositivos. Agora que vocês já viram o exemplo, então, eu vou aqui no código fonte mostrar o seguinte, o primeiro passo, você precisa desses includes aqui, tá? E a primeira coisa que você vai fazer é você vai criar um objeto Wi-Fi server na porta 80. Por que na porta 80? Porque você vai pegar teu Chrome, você vai colocar lá 192, 168, 3, 11, no caso, esse meu IP que eu usei aqui, usei na demonstração. Então, é no porte 80, porque a gente vai fazer isso via web, ou seja, no smartphone não tem aplicativo nenhum. Você pode usar o Android, você pode usar o iOS, você pode usar o Windows Phone, qualquer coisa vai funcionar. Até o computador seu vai funcionar se você entrar no IP do ESP, tá bom? Então, novamente lembrando, caso você não enxergue o que eu estou mostrando aqui nessa tela, você pega o PowerPoint e vai acompanhando, o PDF desse PowerPoint vai acompanhando. Primeira coisa que a gente faz aqui, seria o Begin, 115, 200, é a velocidade padrão aí que a gente utiliza. Eu vou setar o pino 0 e o pino 2 como saída, por que? São esses pinos que eu liguei lá no Relay. Outra coisa, o que eu faço? Logo que eu setei os dois como saída, eu determino que eles fiquem em nível 0, ou seja, Digital Write, 0 Low e o 2 Low. Aí, o que a gente faz? Serial Print. Esse Serial Print, pessoal, que eu coloquei aqui conectando, é só para você debugar. Se você abre a janela Serial, você vai ver esse cara escrevendo lá, conectando, para você saber que o seu programinha está rodando. Aí, eu dou um comando aqui, que é Wi-Fi.Begin, eu digitei aqui teste, ESP, e aqui o nome, esse aqui seria o SSID da minha rede, e aqui seria a minha senha. Então, você vê que é comando de alto nível, é super alto nível, Então, um comandozinho faz um monte de coisa. Aí, aqui, o que a gente faz? Aqui a gente tem um loop, que enquanto eu não conectei, eu dou um delay e imprimo um pontinho. Ou seja, esse laço aqui serve para quê? Ele fica esperando uma conexão. Enquanto o ESP não se conectou à rede. A hora que ele conecta, ele sai daqui. Ele saindo daqui, ele dá um print e escreve assim, conectou. Aí, depois que ele conectou, a gente pega e faz assim, a gente informa qual é o IP que ele vai, qual vai ser o IP do ESP. O IP do ESP, que nesse exemplo aqui, é 1926828. Mas, por exemplo, qual o IP que você vai, se você não colocasse nada disso, ele ia entrar no DHCP. No DHCP, então, o teu roteador ia dar um IP para ele. Mas a gente não quer isso. O que a gente quer? A gente quer que ele tenha um IP, um IP fixo. Por quê? Porque aí, no teu smartphone, ou no tablet, ou no computador, você vai lá no Chrome e digita lá 1926828, você entra dentro do ESP e o ESP manda aquele desenho da página com os botões. Ele vai mandar uma home page para você. Então, lógico, você vai ter que colocar o gate da tua rede e o teu subnet mask, que geralmente é tudo 255, final zero. E aí, beleza. O que ele vai fazer? Ele dá um serial print aqui, só para mostrar que conectou no IP. E aí, ele pega e manda. Wi-Fi.config, ele manda o IP, ele manda o gate, ele manda o subnet. Tá bom? Simples assim. Bom, aí, o que ele faz? Ele pega e dá um server begin. Ele inicializa o servidor, porque daí ele já tem o IP, ele já tem o subnet e tal. E aí, depois ele vem aqui, ele diz, olha lá, serve em, aí ele printa o IP local. E aqui é o seguinte, ele vai entrar no loop, aquilo foi o final do setup, né? Aí ele entra aqui no loop, aí no loop, Wi-Fi Client Server.available. Ou seja, ele está definindo aqui um objeto cliente. Ele instanciou esse cara, esse objeto cliente. Se, aqui é o seguinte, ó, ele põe um não no if aqui. Se não cliente, né? Se não houver cliente, podemos retornar, pois não há nada a fazer. Ou seja, ele dá um return e pum, ele cai aqui e continua no laço. Então, ele precisa saber se tem um cliente conectado, certo? Se ele passou aqui para baixo, é porque tem um cliente conectado. Então, o que ele vai fazer? Ele entra até que o cliente nos envie a requisição. Então, o que ele faz? Enquanto não está disponível, ele fica no delay. Ele fica parado ali esperando, né? Bom, aí o que que acontece? Guardamos a requisição na variável rec. Para mais tarde, sabemos qual ação que o cliente quer que seja executado. Então, essa rec aqui é uma string. E depois, lá no código HTML, essa string é muito importante. Porque é ela que vai definir qual dos quatro botões foram pressionados, tá bom? Então, aqui, requisição e depois ele dá um serial print. Serial print, né? É só para a gente acompanhar a depuração do programa, tá? E aí, eu não vou entrar muito em detalhe no HTML, tá? Porque o HTML, o que que ele está fazendo? A gente está desenhando os botõezinhos, tá? Está botando lá, ligar on, desligar off, tá? A gente faz quatro botões. Por que quatro botãozinhos? É on, off para o relé 1 ou on, off para o relé 2, certo? Então, vamos lá. Aqui, é a mesma coisa. É o código dos segundos, dos dois botões posteriores, né? E aí, é o seguinte. Agora, a gente escreve no buffer que seria enviado por o cliente. Então, a gente dá um cliente print HTML, que aí eu mando aquele HTML para o cliente, ou seja, eu mando todo aquele código fonte. É por isso que ele é um servidor, vocês entenderam? Porque eu dou um print no código HTML. HTML é onde? Lá no browser do cara, que é o cliente. E quem que é o server? O server é o ESP. Entenderam aí a jogada da coisa? Por isso que você não precisa de aplicativo para acionar o ESP, porque o ESP é o SERP e eu sou o cliente. Eu, no caso, sou o browser, né? E ele deu um print em mim, mandou todo o código HTML. Aí, envia todos os dados do buffer para o cliente. Quer dizer, os dados são enviados efetivamente depois que você deu o flush. Esse flush é um monte de coisa que funciona com esse mecanismo, né? Você vai lá, preenche o buffer lá e depois no flush é que ele vai. Aqui é interessante, porque o que que acontece? Essa variável rec.index.off, porque o index.off ele vai ver se aquela string está contida dentro do rec, né? Então, a string gpio0on, essa string, ela foi definida lá dentro do HTML. Abre o código aí, fonte, o arduino.ino, no teu editor, ou se você tiver no PDF, você vai ver o código fonte, você vai ver essa string lá dentro daquele href. Aquele href, ele tem essa string, que significa que eu vou ligar, vou botar em on o dispositivo número 1, que é o relé 1. E a mesma coisa aqui, se eu vou desligar, eu vou zerar ele, né? Ou seja, eu coloco em low. Aqui eu ponho em high. A mesma coisa para o botão 2. A mesma coisa. GPIO2on, GPIO2off, tá? Então, vocês viram, gente, que é simples. É muito interessante como você consegue, com um programa tão pequeno, tão simples, fazer uma automação bacana, uma automação que funciona em modo Wi-Fi, tá? Ah, existe jeito de você estar fora da tua casa e mesmo assim conseguir controlar isso? É possível. Com um negócio que se chama DDNS. Isso daí, mais adiante, a gente vai voltar nesse assunto e ver como é que você controla isso mesmo estando fora da sua casa. Dá para configurar o teu roteador para desviar essa comunicação para dentro do ESP, tá? É bem legal isso. Essa parte é bem simples, né? Que é só um if, then, else aqui. E a parte por último do loop, a gente dá um client stop, né? E eu coloco o cliente desconectado. E aí começa tudo de novo. Tudo de novo. Ou seja, olha só, cada vez que eu apertei o botão no browser, deu lá, GPIOon, por exemplo. Ele conectou, ele faz tudo e ele desconecta. Ele não mantém conectado. Se você já programou em socket ou outro jeito de TCP IP assim funcionar, você tem que entender que no browser é assim. Ele conecta, comunica, faz o que tem que fazer, pum e fecha. Ele não mantém a conexão aberta. Então, por isso, que é estranho, né? Às vezes tem gente que pode estranhar. Ah, mas por que tem um client stop? Toda vez, vai ficar fechando toda vez? Vai. Vai ficar abrindo a conexão, recebendo coisa do browser, e toda vez vai ficar fechando. Se você apertar o botão 20 vezes, vai abrir e fechar 20 vezes. É assim que funciona esse cara. E é isso daqui que é um código fonte de um servidor ESP. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, né? Manda para os seus amigos, divulga aí, ajuda a gente a divulgar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.